Ora viva, dando continuidade aqui ao tema deste mês, vamos entrar agora na parte mais prática, na componente mais de utilização das ferramentas do Genialy e começar a produzir. E é a partir daqui que lhe interessa selecionar exatamente aquilo que é importante quando nós vamos criar uma apresentação com o Genialy. E para isso é importante distinguir o que é comum em todos os elementos que nós vamos aqui produzir. Seja uma apresentação, seja um jogo, seja uma imagem interativa, há aqui elementos que são sempre comuns. E é desses elementos que vamos falar na sessão de hoje. São aqui oito elementos comuns, são as ferramentas que nós podemos utilizar em qualquer produto que vamos criar com o Genialy. E são, por exemplo, as caixas de texto, as imagens que nós vamos introduzir, os vários recursos, os objetos que nós podemos incluir na nossa apresentação, os elementos de interatividade que nós vamos associar a determinados pontos, a determinados spots das imagens, para que naqueles locais o utilizador possa ter algum tipo de interatividade. Depois os blocos inteligentes, estes smart blocks que são conjuntos de informação, que nós podemos adicionar e levar diretamente para uma apresentação. Depois a inserção de áudio, de vídeo, de códigos HTML. Tudo isso é possível com o Genialy e é possível em qualquer um dos objetos ou dos produtos que nós vamos criar com esta aplicação. Depois temos os fundos, que nós devemos dar alguma importância e alguns modelos de página que nós podemos inserir automaticamente. Ou seja, é um conjunto de elementos que são comuns e que podem ser utilizados em qualquer produto que nós vamos criar com o Genialy. Então, para dar esta continuidade, o mais importante é ir para o ecrã para exemplificar cada uma destas opções, para que nós depois, em cada um dos produtos que vamos criar, e será a próxima fase aqui no Genialy, nós vamos poder utilizar cada um destes elementos, consoante aquilo que são as nossas necessidades, os nossos objetivos, o tipo de conteúdos que nós vamos associar à nossa apresentação no Genialy. Então, vamos para o ecrã. Então, vamos para o ecrã.